Minhas senhoras e senhores, bem-vindos à Merengue Lago Moura TV. Na Bérgica, já existe oitanasia para crianças. No dia 13 de fevereiro de 2014, o Parlamento Bérgico decidiu, com 86 a 44 votos, ter permitido a ajuda ativa para a morte de crianças. O rei bérgico podia impedir esse crime se ele não assinasse essa lei. Apesar de se ter feito uma petição com mais de 200 mil assinaturas, que pedia ao rei para não aprovar tal lei, assinou o rei Filipe esta lei para expandir a ajuda de morte para menores. Assim, a proposta dos cientistas do aborto depois do parto pode ser posta em prática sem qualquer impedimento. Caros espectadores, isso é um escândalo. Se tu também és dessa opinião, dê a conhecer essa notícia aos teus amigos e conhecidos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti